o canal ônibus em trânsito satisfação estar com vocês no dia 24 de dezembro de 2020 véspera de natal desejando a todos os nossos amigos e amigas que durante todo esse período tem nos acompanhado aqui porém o nosso desejo de muita alegria saúde e paz a todos um excelente abençoado natal vamos ao nosso tradicional quadro viagem de volta hoje como vocês podem podem observar iremos tratar de ônibus muitos ônibus aí antigos lógico com certeza mais icônicos que não eram fabricados pela itapemirim mas adquiridos de outras montadoras ou encarroçadoras vamos lá antes de mais nada pessoal temos aí uma visão panorâmica final da década de 80 do polo pertencente a itapemirim barra penha e temos inclusive no lado direito da foto onde se encontra o ônibus branco o restaurante trópicos pessoal é um restaurante no modo nos moldes aí guardadas as devidas proporções de redes como graal e frango assado se vocês desejarem mais informações posso inclusive fazer um vídeo tem um material bem bacana do material de divulgação de época desse restaurante trópicos localizado aqui na capital paranaense observem aí meus amigos é uma tristeza passar em frente a esse local que hoje se encontra abandonado quanto com os comentários de vocês se desejarem eu vou lá não sei se consigo entrar mas vou lá e vou fazer um vídeo para vocês das condições atuais da garagem da itapemirim vamos lá não esqueça comente compartilhe inscreva-se no nosso canal e vamos ao vídeo um modelo raríssimo como todos os demais que encontraremos na sequência aqui no assunto de hoje carrocerias modelos de ônibus não fabricados para a itapemirim mas que marcaram época em sua frota temos um ciferal dinossauro sobre o chassi mercedes benz o 355 é uma versão convencional pessoal já com o terceiro eixo adaptado pela própria itapemirim verifiquem inclusive a posição da do eixo auxiliar à frente do eixo de tração modos da scania olha só que modelo icônico pessoal todos esses modelos trazem uma memória afetiva a muitos de nós alguns nós nunca vimos rodar mas como sempre guardamos muitas recordações eu começo a pensar pessoal que eu acho que a itapemirim é a empresa mais icônica do brasil olhando a frota e desde o passado ela realmente sempre teve uma peculiar escolha dos seus modelos agora o dinossauro aí já versão executiva contando com ar-condicionado calotas e rodoar somente no terceiro eixo olha o detalhe ali do eixo um pouco recuado né também feita a implementação as garagens da empresa e olha o detalhe para quem não observou rapidamente essas janelas eram com borrachões pessoal não eram janelas de abrir diferente muito diferente né pelo menos a primeira impressão que se dá isso aí me ajudem por gentileza a quem tiver maiores informações a respeito disso a segunda em diante me parece ter parece ter bandeiras fixas mas enfim comentários a parte um carro com ar-condicionado olha só mais uma visão deste magnífico executivo gostaria muito de saber a configuração desses carros olha o posicionamento do condensador do ar-condicionado pessoal realmente deve ter sido momentos muito especiais a bordo desses ônibus e agora temos lógico diplomata aí é um diplomata dois sessenta pessoal também a mesma configuração de chassi chassis mercedes-benz é o 355 4x2 com terceiro eixo adaptado fazia linhas convencionais no itinerário rodoviário a linha ligando vitória espírito santo ao rio de janeiro mais uma imagem deste icônico veículo me parece que aí deve ser o terminal rodoviário novo rio na linha rio são paulo os primeiros aí tribos com a carroceria diplomata dois sessenta olha o detalhe aqui atrás ali o marco polo 3 deve ser bem no início década de 80 observe ali aquele logo antigo da embratur realmente essa pintura aí no meu ver é mais bonita de toda a história da itapemirim a caio também foi presente na frota com unidades do modelo corcovado também sobre chassis o 355 meados de mil novecentos e setenta e seis adentrando aí o terminal rodoviário do tietê e mais uma imagem olha só como eram linhas limpas né e lembramos que esses ônibus os o motor era praticamente dentro do veículo lógico e havia o capô ali o isolamento termo acústico mais bem rudimentar porém um modelo muito difícil de se ver na época imagina hoje existiam inclusive modelos desse com ar condicionado e agora temos parece novidade e para mim e muitos é um o 370 das primeiras gerações convencional pessoal 4 por 2 olha só logo no início a mercedes benz a fabricação da mercedes benz dos modelos 2370 a itapemirim adquiriu algumas unidades interessante essa numeração é refere-se ao ano de fabricação do veículo e outro da mesma leva 86 89 esses convencionais aí pessoal rodaram mais lá para cima na região sul pelo menos eu nunca tive notícia e como sempre pessoal aos colocamos aí os créditos nas nas fotos que as pessoas que compartilham essas fotos merecem sem dúvida nenhuma pois são são registros muito raros não dá para ver o itinerário ali porém é um teste praticamente um 364 se for analisar friamente né e agora a gente vai mais outro diplomata aí é uma coisa bem rara pessoal é um leito é na época só é meados dos anos 83 1983 84 a itapemirim teve alguns carros na frota na configuração diplomata 260 porém chassi escrania k 112 cl ou seja 4 por 2 terceiro eixo adaptado porém o eixo auxiliar em frente ao eixo de tração mas na versão leito com 26 lugares temos esse exemplar fazendo na época lógico né a linha do rio de janeiro a brasília equipado com ar condicionado e isso mesmo pessoal olha a itapemirim aí quem tinha algumas unidades nesse padrão era a pluma mas é para outro outro vídeo a gente tratar desse assunto tá aí o detalhe lá em cima o o adesivozinho ou plaquetinha da termo king aí sim me parece pessoal me ajude se eu tiver enganado mas me parece ser isso aí lá na rodoviária de bh me parece pela iluminação ali porém tá uma foto raríssima um veículo icônico lá na frente outra se bem que na época não era raridade né mas para os nossos olhos sem sombra de dúvidas agora temos um cifral líder líder um também leito aí já tinha o nome de rodonave interessante pessoal aí eu gostei de saber pessoal que entende mais itapemirim é porque alguns leitos chamavam ser rodonave outros não achei que a princípio rodonave seriam os veículos aí para a fabricação própria da itapemirim porém não é o caso desse cifral líder um e temos mais um detalhe aí sim também um cifral o terminal líder um terminal novo rio se não me engano é o 6033 ambos mercedes bens o 355 e agora sim temos a parte traseira realmente bem icônico não só esse esse luminoso com a inscrição mas vocês observem aí as fontes de época pessoal tinha alguns exemplares que era o logo da itapemirim que ficava aceso as viagens aí mas eram detalhes apenas e como fazendo parte da história da itapemirim também a termo king equipando os seus veículos com seus sistemas de ar-condicionado tudo leva uma história a outra agora sim temos um outro cifral aí temos um líder dois também com ar-condicionado olha o detalhe ali o motorista ali já fazendo preenchendo o mapa de viagem e logo acima do painel as mantas e os travesseiros para serem distribuídos aos passageiros é a linha pegava aí finalzinho da tarde vocês podem observar que ainda era dia rodava aí um bom período até chegar a vitória no espírito santo momentos que fizeram parte da história do transporte coletivo no brasil como eu disse para vocês observando analisando e pesquisando acho que a empresa realmente mais icônica e eu tenho comentado tenho viajado bastante pela itapemirim lógico os tempos são outros mas se tratando de conforto comparado com as empresas que percorrem os trechos de curitiba a são paulo por exemplo sinceramente ainda está muito bem mas voltando ao passado tá aí o nosso líder dois com ar-condicionado e agora vamos um pouquinho lá para trás mais ou menos em mil novecentos e setenta e quatro na linha de vitória espírito santo para agora parir no mesmo estado olha só um 362 pessoal é é brincadeira isso aí realmente eram muito simples esses veículos é por pensando um carro desses numa linha com trechos bem íngremes como deveria ser interessante as viagens eram mais demoradas mas o pessoal parece que não não tinha pressa que tem hoje é pessoal agora dando ar da graça temos um o 355 meus amigos aí o chofer pronto para assumir o comando dessa nave com certeza eu fico imaginando como era um ônibus desse zero quilômetro e o assunto é bem grande pessoal e lembrando eu fiz hoje essa seleção para vocês somente com os veículos fabricados por terceiros ou seja sem os tradicionais modelos fabricados na própria itapemirim já um avanço enorme não só na itapemirim como no brasil foi a chegada dos monoblocos 370 e 371 temos aí um exemplar pessoal do mó 371 já novinho partindo aí para iniciar suas atividades no trecho curitiba são paulo eu tenho uma foto preciso localizar aí desses ônibus novos aqui em frente à rodoviária aqui em curitiba tudo completinho inclusive com as calotas na minha concepção é dos melhores leitos que teve no país ele trabalhou aí ou operou né lado a lado com os famosos diplomata 380 magnatas na são paulo rio sinceramente não era fácil você comparar o o conforto de ambos porém pessoal fala também no ICMAS é bom que eu traga esse assunto rapidamente para vocês sinceramente na época que eu viajei ainda naquela série 80 da cometa o conforto é muito inferior aos rodonave e aos magnata pois a gente sabe que a série 80 não possuía nem ar-condicionado mas vamos continuar aqui com esse magnífico Mercedes-Benz monobloco a linha rodonave pessoal esse aí é sinônimo de conforto até não sei por que abandonaram esse nome é que mudou muita coisa agora já vamos no final da fabricação dos monoblocos com a linha o 400 na linha Rio Guarabira nosso amigo Gustavo sempre faz aí esse trecho né pega um trecho da Rio Guarabira o 400 star bus essa linha do o 400 não chegou a ter unidades operando no serviço do rodonave aliás eu não lembro de ver um o 400 de fábrica com poltronas leito quem tiver esse conhecimento aqui embaixo nos comentários poderíamos conversar que eu penso que o nosso o meu vídeo os meus vídeos pessoal uma conversa um bate-papo para quem gosta de ônibus já não é negócio de partidário empresa A B C ou D nosso negócio é gostar dos ônibus temos aí um Dream Bus já é no final aí da fabricação dos Mercedes-Benz monobloco o 400 eu quero agradecer a todos que me acompanharam em mais essa saga do episódio de viagem de volta não esqueça comente compartilhe aí embaixo nos comentários eu quero de vocês pessoal uma dica uma ideia para os próximos vídeos um grande abraço e mais uma vez um Feliz Natal a todos e até logo mais no seu canal ônibus em trânsito